Boa tarde, meu povo. Estou diretamente aqui na Praça da Liberdade, certo? Onde eu vou mostrar a vocês aqui a defeitoria que o prefeito está fazendo. Entendeu? O que acontece? Tão lindo, né? Eu vou mostrar aqui a vocês aqui. Olha, os povos querem a destrói, acaba. Aí diz que o prefeito não está fazendo a defeitoria. O prefeito faz sim a defeitoria, agora o povo acaba, né? Vou mostrar a vocês aí, meu povo. Se vocês quiserem dar um like, dá um like, comenta aí. O que vocês acham disso aí? Eu fico bastante grato, tá bom, meu povo? Vou mostrar a vocês aqui. Bom, meu povo, está aqui. Pense num brinquedinho legal, viu? Pense numa coisa linda. Olha, o que o prefeito fez aqui para o povo. Mas o que acontece? O povo vem, destrói tudo, acaba por tudo, certo? Isso aqui não é para ser acabado. Isso aqui é para se brincar, curtir, né? E saber conservar. Porque isso aqui sai do nosso bolso, certo? Isso aqui quem paga são nós, entendeu? Então o povo tem que conservar, tem que cuidar, né? Zelar. Porque se não zelar, quem paga é eu, você, que está do outro lado, escutando, certo? Mas o prefeito está fazendo a parte dele, né? O prefeito está fazendo a parte dele. Agora o povo acaba, destrói tudo, né? Então eu estou compartilhando com vocês aqui e mostrando a vocês aqui o que a Prefeitura Municipal do Paulista fez, certo? Através do prefeito Ivi Ribeiro. Vamos, meu povo. Olha, pense na coisa linda. É ou não é? É linda, né? É linda, né? Gente, vocês me perdoem Sem mais ficar muito rápida É que nem todo mundo Gosto de aparecer assim no YouTube Gosto de aparecer no YouTube Ali já está um destruidor Certo? Ali já estão quebrando Já desmatelando ali Vamos conservar Saber valorizar as coisas que se fazem São tudo novos meninos Mas fica tudo zangado Quando a gente reclama Entendeu? Quebrando as coisas aí Aí diz que o prefeito faz O prefeito faz Agora o povo destrói Fervo de deixar vocês com essa tarde Muita paz Muita felicidade Que Deus continue abençoando Não gostou Que reclamou Mas tem que reclamar Entendeu? Tem que reclamar mesmo Isso aqui Eu pago Você paga Todo mundo paga Tá bom? Tchau E que Deus abençoe Cada um de vocês aí Oi, Dario Como é que tá? Não, meu E tô por aqui, né? A turma que quebrando os negócios aqui Tem que reclamar, né, Ney? Não pode, né? Olha E se eu ficar com Deus Eu vou pra casa botar um É